Como o povo sempre diz aqui, esse monolito aqui parecido com a galinha no ninho ontem, ocadas por dois anos e de certinho provenientesados Aqui é o açude do cedro. Está seco. A caminho do cedro, aliás, estamos no cedro, mas estamos indo para o paredão, não é? Abri a recepção aqui, bom dia. E aqui começa. Não sei se não está enxergando nada. Para quem não conhece, aqui, deste lado, este aqui, é o açude do cedro. Tem até água. A última vez que eu vim aqui estava até mais seco. Este aqui foi feito por D. Pedro II. Uma seca de 1877 a 1879. E Novef resolveu a fazer esta barragem, conhecida aqui como açude do cedro. Certo? E deste lado a água. E deste lado aqui, a mata, não é? Muito profundo. Também é muito bonito. Aqui deste outro lado, a gente vê essa pedra imensa. E ali, a famosa galinha choca. Aqui, este monolo está aqui. Este é bonito de longe. Eu não vou andar isso tudo, não. Porque eu estou com preguiça. Aqui, quando está muito cheio, eles abrem isso aqui. Para dar vazão à água. O sangradu. Aqui, olha. O sangra aqui, olha. Ali. O sangradu do açude. Muito bem feito, de pedra. Foi feito pelos escravos. Na época, que dá um pedro segundo. Açude do cedro. Amém. Obrigado.